Conheça a técnica chamada Siren Eyes e saiba como você pode reproduzir em casa! Foi aqui que pediram mais uma tendência de maquiagem que está bombando no Tik Tok, com mais de 486 milhões de visualizações e uma série de dicas e truques certeiros. A hashtag Siren Eyes traz uma nova versão de delineado que promete realçar o olhar e dar um ar mais sofisticado para o seu visual. Traduzida como olhos de sereia, a febre da vez é delimitar os olhos com um contorno esfumado que se estende para os dois lados, com os cantos internos mais acentuados por meio de uma ponta afiada que, em sua maioria, vem acompanhada de um contorno mais escuro na linha d'água. Reproduzir esse look em casa é mais simples do que parece, viu? Para criar o seu olho de sereia, lembre-se de começar a maquiagem esfumando o cantinho externo com uma sombra marrom ou qualquer outra mais escura, sempre de dentro para fora, alongando o olhar. O próximo passo é esfumar os olhos novamente, só que, desta vez, com um pouquinho mais de cor, da direção da pupila ao cantinho externo superior e inferior, escurecendo essa região. Assim como nos vídeos, depois da sombra você deve aplicar um delineador nos olhos. Uma boa dica é fazer o traço apenas até o centro da pálpebra, seguindo a linha dos cílios, e fazer o gatinho mais fino em direção ao fim da sobrancelha. Veja alguns tutoriais a seguir. Eu vou tentar fazer esse sereia, eu vou tentar fazer esse sereia, mas agora eu vou dar uma puxada aqui dentro, por aqui, ó. E agora eu vou dar uma esfumada aqui embaixo. E agora eu vou passar um brilho aqui no meio, eu não sei porquê, mas eu vou. E agora vem a parte mais difícil, que é o delineador. E eu vou usar o delineador da minha linha. Jura, essa parte é muito difícil, velho. Ele tem que vir daqui da frente, difícil. Agora eu vou dar uma esfumaçada aqui em cima, pra não ficar muito forte o delineador, pra ele ficar mais de boinha. Agora eu vou puxar aqui na frente, um pouquinho. Vou passar um lápis aqui embaixo, que eu acho que é o que vai fazer a diferença aqui, ó. Gente, eu acho que tá ficando legal, eu tô dando só umas incrementadas. Agora eu vou tentar fazer o outro lado e apareço pronta. Oi, gente! Fiz certo? Gostou do olho? Faltou muito ainda, mas tá ficando bom? Tá torto? Não, tá igual a vida. Tá bom. A Carol é a rainha dos carinhos. Já esqueci de gravar, galera. Eu já tô passando um rímel. Passar um branquinho embaixo. Eu passo rímel embaixo, porque se pá, eu tenho uma rímel embaixo que em cima. E aí o truque é cortar o cílio pela metade e botar só na pontinha. Juro, depois que eu aprendi a fazer isso, minha vida mudou. Minha maquiagem mudou pro completo. E olha que esse cilindro é maior do que eu tô acostumada, mas era o que tinha. Não tento, não. Agora que eu acabei com o olho, eu vou fazer a make pra aparecer pronta. E não teve transição, porque eu esqueci que eu tinha gravado esse vídeo, gente. Eu só voltei agora pra mostrar como ficou o resto da make. Ficou assim... Um beijão! Assim como a Steph Rui e a Vanessa Lopes fizeram, você também pode criar a sua própria versão do Siren Eyes e incrementar a sua make como preferir. Seja com um traçado mais fino, um puxadinho que valorize os seus traços e tipo de pálpebra. Sombra dourada para iluminar o olhar ou rímel no canto externo dos olhos, para dar um toque de charme. Para além das maquiagens, a estética Sirincore, que incorpora a energia de uma sereia com roupas e acessórios, mostrou um crescimento de 46% nas pesquisas do Pinterest. No Brasil, por exemplo, as principais buscas são relacionadas a convites de aniversário temáticos, tatuagens e visuais ou de school de sereia. Se você chegou até aqui e quer aprender a se maquiar igual às blogueiras, clica no primeiro link aqui na descrição e venha conhecer o meu curso de maquiagem online. Eu te espero lá. Um grande beijo!